Pessoal, beleza? Como é que funciona na área? Mais um dia de serviço aqui. Estava me queimando aqui no sol. Eu pedi pra minha esposa fazer um chapéu pra mim. Aí, olha o chapéu que ela fez. Mas é isso aí. Agora lascou mesmo. E o que é isso aí, homem? Que escura é essa? Vou estar me queimando, né? Agora eu queimei mesmo, viu? Tá todo queimado aqui, ó. Agora lascou as ideias desse cara. Ave Maria, meu Deus. Um dia aí pra você, irmão. Um dia de trabalho aí. Tem que ser dessa cor, desse modelo, desse jeito, hein? E o que é que tem? Não tem outro não. O melhor que trabalha com chapéu bem grandão e tal. E essa aqui não é grana aí? Não, isso tá parecendo mais com a vila dos Chaves. Vamos embora. Sim, Marcos. É o martelo. Esse cara parece que é fã dos Chaves, não? Ave Maria. Começou com mungangas já logo cedo. Mungangas é até doido, hein? Abra aí o carro. O carro do ajudante é mungangueta, viu? Ave Maria. O gangueta é tu. Cuida da tua vida. E só quer ser o Chaves, é? Olha, até desastrado igual o Chaves, tá vendo? Olha a minha chave pra não quebrar. Chaves derrubando chaves. Chaves derrubando chaves. Rote. Tem que levar uns preguinho aqui. Tem que ter uns preguinho pra ajeitar lá. Tamo junto, pessoal. Tchau. 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 Tchau.